Música Momentos que levam, levam longe ou trazem você aqui Vezes que nos secam, deixam claro, eu não sou pra você Você não é pra mim Momentos que levam, levam longe ou trazem você aqui Vezes que nos secam, deixam claro, eu não sou pra você Você não é pra mim Tudo que vai e volta, menos o tempo E esse tempo louco faz meu passado bater na porta Fui atender, afinal não posso fugir Se eu fugir, se eu fugiria com você Tipo cena de filme, o melhor roteiro, nossa história Com final feliz passando na TV E eu me sinto tão ridículo Esperei sentado, não acreditei no último capítulo Sabe amor, sei que o que tiver que ser vai ser E esse mundão é uma trama louca Quero tirar teu sono, teu batom Nosso som, trilha sonora pra tirar tua roupa Meu veneno, meu antídoto No teu corpo, paz pro espírito Mas se eu lembro, eu tento esquecer Talvez eu até tenha merecido Momentos que levam, levam longe ou trazem você aqui Vezes que nos secam, deixam claro, eu não sou pra você Você não é pra mim Momentos que levam, levam longe ou trazem você aqui Vezes que nos secam, deixam claro, eu não sou pra você Você não é pra mim Sonjado pela forma de olhar Hipnotizado com seu jeito de andar E eu fui atingido quando veio Acertou em cheio, imagino te despindo Esse vestido vermelho São só pecados na imaginação Que a gente comete nessa nossa tentação Que os lábios derretem E o dia de amanhã não promete mais nada Só ressaca e uma cama desarrumada Esquece o número, esquece do nome e vem Sempre que a gente dorme, junto a gente dorme bem Metade tempestade, a outra metade zen Mas vai além, percebe meu bem, que o tempo é rei Não te busco em outros corpos, sei que não vou encontrar Busco mais um copo pra esquecer de lembrar Enquanto você tava por aqui, te fiz feliz Mas seu amor não deixa a saudade Deixa cicatriz Busco mais um copo pra esquecer de lembrar 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 Obrigado.